Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crochê GM. Hoje eu trago mais um pingente para ensinar para vocês. Esse pingente de polvinho e essa estrelinha do mar, eu venho com passo a passo para ensinar para vocês. E se vocês já estão gostando, já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, deixe seu comentário aí, compartilhe e vamos para o passo a passo. Vou usar essas duas cores, agulha de 2.01mm. Então, gente, eu vou ensinar para vocês a estrela. Eu vou usar esse fio nessa cor creme. Então, vamos iniciar fazendo o anel mágico e aqui no anel mágico eu faço cinco pontos baixos. Fiz os cinco pontos baixos, fecho o círculo. Vou aqui no meu primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora aqui a gente vai fazer quatro pontos na correntinha. aqui eu vou pular o primeiro pontinho e vou no segundo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e vou no último ponto aqui fazendo um ponto alto. Eu não vou pular nenhum ponto não, tá gente? Vou no próximo pontinho aqui e faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui novamente. Quatro pontos na correntinha, pulo o meu primeiro pontinho, vou no segundo, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou no último ponto, faço um ponto alto. Vou aqui no meu próximo pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, gente, aqui as pontinhas das estrelas vai ser dessa forma, vamos fazer quatro pontos na correntinha, pula um pontinho, vai no próximo, faz um ponto baixíssimo, vai no próximo pontinho, faz um ponto baixo e no último faz um ponto alto. A gente não pula nenhum ponto aqui, vai no próximo e faz um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou seguindo, fazendo aqui quatro pontos na correntinha, pulo o meu primeiro ponto, vou no segundo, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, laço a linha na agulha, vou no meu último ponto, faço um ponto alto. Vou aqui no meu pontinho, fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguindo assim, dessa forma, gente, aqui até o final. Aqui eu vou ficar com cinco pontinhas dessa daqui, tá? Pronto, aqui eu finalizei. Então, eu fiquei aqui com cinco pontinhas da minha estrela, tá? E lembrando pra vocês que vocês vão ter que fazer duas peças dessa, que é pra gente unir, tá? Agora, a gente vai costurar aqui. Pronto, já coloquei o fio na agulha de costura. Agora, vamos unir as duas pecinhas aqui. Vamos colocá-las juntinhas assim. E vamos costurar. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, eu peguei essa cor, é um lilás, um lilás claro, eu vou ensinar pra vocês agora o polvinho. Faço o anel mágico e faço seis pontos baixos. Fiz os seis pontos baixos, fecho o círculo. E dou início a minha segunda carreira, fazendo dois pontos baixos para cada ponto. Cada pontinho eu vou fazer dois pontos baixos, vou fazer até o final da carreira, aqui eu vou ficar com doze pontos baixos. Pronto, finalizei a minha segunda carreira, vou dar início à terceira carreira. Vou fazer um ponto baixo, no próximo pontinho vou fazer dois pontos baixos no mesmo espaço. Próximo ponto de base, um ponto baixo, próximo ponto de base, um aumento. Vou seguindo assim até o final da carreira, com um ponto baixo e um aumento, e aqui eu vou ficar com dezoito pontos baixos. Finalizei a terceira carreira, e aqui eu fiquei com dezoito pontos baixos, agora vamos fazer ponto sobre ponto. Não faço mais aumento, eu vou fazendo ponto sobre ponto, e aqui eu vou fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo, quatro carreiras. Pronto, gente, aqui ó, já fiz as quatro carreiras de ponto sobre ponto, e aqui eu fiquei no total de sete carreiras. Fiz três de início, com aumento, e quatro carreiras sem aumento, de ponto sobre ponto, fiquei no total de sete carreiras. Aqui eu coloquei o olhinho entre a carreira seis e sete, tá? E de distância aqui do olhinho, coloquei quatro pontinhos, tá? Quatro pontinhos de distância. Agora, vamos fazer a nossa penúltima carreira. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Vou repetindo assim até o final da minha carreira aqui, com um ponto baixo e uma diminuição. Já volto. Fiz a minha carreira de diminuição, vai ser só essa carreira mesmo, tá, gente? Agora, vamos fazer o tentáculo do polvinho. Vamos fazer aqui, ó, dois pontos na correntinha. Laço a linha na agulha, vou no próximo ponto. E aqui eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Fiz os dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Faço, faço dois pontos na correntinha, vou no próximo pontinho e faço um ponto baixíssimo. Faço dois pontos na correntinha novamente e vamos fazer o outro tentáculo. Dois pontos na correntinha, laço a linha na agulha, vou no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos. Fiz os dois pontos altos no mesmo espaço, faço dois pontos na correntinha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, eu vou seguindo assim, gente, aqui até o final. Aqui, você faz dois pontos na correntinha, vai no próximo ponto, faz dois pontos altos no mesmo espaço, faz dois pontos na correntinha novamente e finalizo com um ponto baixíssimo no próximo ponto, tá? Então, vamos fazer até o final da carreira e volto. Terminei aqui de fazer os tentáculos, ficou aqui com cinco tentáculosinho, tá? Agora, eu vou ensinar pra vocês uma tampinha pra gente colocar aqui pra fechar o nosso polvinho, tá? Que aí a gente vai colocar o enchimento e costurar a tampinha aqui pra ele ficar bem retinho assim, tá? Então, eu peguei o fio novamente, da mesma cor, e vou fazer um anel mágico e fazer seis pontos baixos. Fiz os seis pontos baixos, fecho o círculo. Finalizo com um ponto baixíssimo e pronto. Aí, agora, eu vou deixar um pedaço do fio aqui pra me costurar. Ou vai ser só assim mesmo, tá, gente? E a gente vai colocar aqui, ó, vai colocar o enchimento aqui dentro e costurar essa pecinha aqui, ó. Ok? Agora, eu vou colocar o enchimento aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí, esse fio rosa, eu vou ensinar pra vocês o lacinho. Eu vou fazer sete pontos na correntinha. Fiz os sete pontos, laço a linha na agulha e vou pular aqui três pontinhos. Vou no quarto ponto e vou fazer dois pontos altos. Colocando no mesmo espaço. Ó, agora eu faço três pontos na correntinha. Vou no mesmo espacinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou fazer o outro lado do laço. Vou fazer três pontos na correntinha novamente. Faço aqui no mesmo espacinho dois pontos altos. E aqui da minha correntinha sobrou três pontos. Então, eu vou juntar aqui que vai ficar os meus três pontos na correntinha aqui. Pronto. Esse vai ser o lacinho... ...do polvinho, tá? E aí, eu vou fechar. E aí, eu vou pegar aqui no querido. Vou pegar aqui no沒有 a correntinha. Então, gente, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês uma cordinha Pra deixar já no celular, tá? Pra a gente só colocar a argolinha aqui A gente vai pendurar com uma correntinha mesmo o nosso pingente Então, eu vou ensinar essa cordinha pra vocês pra deixar já lá no celular Então, eu peguei um pedaço do fio aqui, ó Vocês fazem na cor que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer isso pra combinar com a cor do meu pingente Então, eu peguei o fio aqui, peguei uma bolinha Vou colocar aqui por dentro E vou voltar aqui, ó, por dentro da bolinha Já vou deixar o tamanho aqui que eu quero Eu vou deixar pequeno mesmo Porque aqui só vai passar essa bolinha mesmo com a argolinha Quando eu for colocar no celular, depois eu só abro a argolinha e coloco no pingente, tá? Então, aqui, ó, eu vou deixar pequeno mesmo Pra não ficar tão comprido o pingente, tá? Então, aqui eu vou passar a argolinha aqui por dentro agora, ó Vou voltar aqui por dentro da bolinha Aqui eu vou fazer um nó Fiz um nozinho aqui Vou voltar por dentro aqui da bolinha Agora eu vou dar um nó junto com essa pontinha que eu deixei aqui, tá? Vou fazer mais um aqui pro outro lado Agora aqui, se você quiser, corta o fio e bota uma colinha, tá, gente? Tá finalizado aqui a nossa cordinha, ó Depois a gente vai colocar no celular Passa aqui por dentro E depois pendura o pingente aqui, tá? Aqui eu já coloquei uma colinha, ó Cortei o fio Agora eu vou colocar aqui no celular E aqui, depois eu só vou pendurar meu pingente aqui, tá? Nessa argolinha E olha, gente, como ficou meu pingente Vocês gostaram? Olha que fofura Olha, aqui na estrelinha Eu coloquei umas bolinhas, ó Bem pequenininha E no meio eu coloquei uma maiorzinha, tá? Ó E aqui eu coloquei uma correntinha Pra pendurar no polvinho Coloquei duas pedrinhas aqui no lacinho E ficou assim Esse pingente fofo, né, gente? Então, se vocês gostaram Deixe o seu like aí Se inscreva no canal Deixe o seu comentário Compartilha E tchau Fica com Deus E aí E aí E aí